Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí moleque, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no segundo episódio aqui do LEGO Jurax Park World Megalossauro Rex. Mas enfim, o primeiro episódio que a gente fez foi com o Wolfzinho e o segundo aqui eu vou fazer com a Wolfzinha, que está aqui do meu lado e vai falar oi, eu acho. Oi! Falou oi? Você viu? Falou oi, mas oi! Beleza, o último episódio que a gente chegou aqui, a gente chegou aqui de Ericrópito, está aqui o Ericrópito, está aqui, olha, nesse troço aqui. Nossa, ele está com medo. Mas enfim, aí o caminho que a gente escolher é o Jurax World lá e o Jurax Park, como vocês estão vendo aqui. Eu vou jogar com ela o Jurax World, que é a história do filme novo. E o Jurax Park eu vou jogar com outro linguiça, que é o Wolfzinho, beleza? A Wolfzinha vai jogar o Jurax World, beleza? Então toma na orelha. Então vamos para lá. Beleza, beleza? Vamos entrar aqui no jatinho aqui. Entra lá, mulher, para ver. E eu? Você vai entrar também. Caramba, velho. Oh, o Lordzinho maroto. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Não, você é velha. Está louca. Não, eu sou novinha. Só as novinhas. Oh, deve ser que você não entende isso. Oh, vamos aqui, vamos aqui, bem lindo, Jurax World. Vamos, Lorde, miserável. Qualquer coisa nós corta essa parte aqui. E se alguém tossir ou falar alguma coisa no fundo, é que está uma arquibancada aqui, velho. São os espectadores. Eu fui para eles não falar, puta merda. Vamos conversar, vamos ver o que é que é que é o Sininho. O que é que é o Sininho? 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 Bom. Tá chorando, parece que a linguiça caiu. Não é linguiça, é salsicha. É, salsicha. Algum incidente? Tem seis crianças nos achados e perdidos. Vinte e oito com insolação e idiota que tem toda a sorvete com o Tricirap. Sua assistente na linha dois. Zack e Gray estão aqui? Vão em cinco minutos. Os filhos da minha irmã. Limpe sua estação, está um caos. É tia dele, como o Yuyuy, está doida. Porque ele foi abraçar ela e ela fez o sininho. Ok, então. Ah, ela me falou. Ela é fresca. Tá? Fica. Senhora, mas Brani, vai voar? Consegui minha licença. Ok. Agora me mostra meu dinossauro novo. É branco? Você nunca me disse que era branco. Indominus Rex. Nosso primeiro híbrido geneticamente modificado. Então, ela é inteligente. A Indominus não foi criada. Foi projetada. Maior, mas assustador. Ela chegará a 15 metros quando ficar adulto. Maior que o T-Rex. Então, o setor está seguro. Nós temos os melhores engenheiros estruturais do mundo. É, o Ramond também tinha. Tem um cara da marinha aqui. Owen Grady. Sei quem ele é. Os animais sempre tentam escapar. São espertos. Eles têm que ser mais. Eles acham assim. Quero que o traga aqui. Deixe-o inspecionar o setor. Talvez veja algo que a gente não viu. Olha que beleza. Ele vai soltar o porco para o outro comer isso mesmo? O porquinho que soltou. Vamos. Traga o porquinho aqui para baixo. O porquinho ficou preso. Beleza. Então, ele tem que arrumar ali, soltar o porquinho, arrumar a máquina. É. É. Vamos quebrar aqui. Vamos quebrar tudo. Tudo bem. Montar agora. Montar? Já está montando. É muito bonito. Mente não cair. Não quero que os bichos percam o seu dó. Vou bater? Ah, é cortar. Eu uso a faquinha para cortar isso aqui. Ah, mas o bicho também é burro. Ela vai matar um porquinho desse jeito. Matou. Foi um erro diferente desta vez. Ah, era só que eu precisava. Ah, era só que eu precisava. Vamos, homem. A gente com certeza encontra um porquinho. O que é aquilo? É um porquinho para achar. Eu acho que é porco. Eu acho que é. É você que usa. Eu não posso usar. O que é isso? É a corquinha dele. Eu acho. Vai. Olha o porco ali. Eu estou vendo ele. Eu também. Eu não sei. Já achei você. Não, mas tem que usar o negócio para achar outra coisa. Pega lá o negócio. E agora? Tem que voltar aqui, filha. Aqui, ó. Pega e tem que seguir o rastro. É que faz de conta que a gente não está vendo ele. Eu acho, né? Sei lá. Aqui o rastro aqui, doida. Ah, tá aí. Vai, 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 vai. Nossa, tem gatiano. Vai, 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 vai. Mãe, eu estou ficando pequeno. Olha que sem vergonha. Comeu. Haha, te beguei. Gostaria. Nossa, montou o porco, velho. Olha lá. Preciso da sua. Tem que levar ali, ó. Olha a setinha ali, mostrando. Tem que voltar. Volta, volta, volta. Nossa, vai tirar na bunda do porco, filha. O quê? Vai tirar na bunda do porco. Por que colocou o porco ali dentro, velho? Não sei. É pra mim, eu acho. Pra mim? É. Olha lá, tem o símbolo da sua cabeça lá em cima. Bola, 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 bola. Vai jogar o porco lá em cima, mano? Nossa, atirou o porco, velho. Olha isso. Uh, o porco caiu. Porco ao alvo. Porco boa. Vai soltar os velociraptores agora? Porco-aranha. Não tem o porco-aranha lá no símbolo? Porco-aranha lá. Porco-aranha. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui em cima. Será que existe esse subir aqui em cima? Mas não existe mais esse esticatório. Vem. A gente não pode mais subir aqui em cima. Mas eu subi aqui em cima. O que aconteceu com o equipamento? O que aconteceu com o equipamento? Ah, mas lá em cima você pode mexer. Você pode apertar a bola lá em cima. Aperta a bola, aperta. Vou montar agora. Mas você quebra pra montar de novo, velho. Ô, velho. Eu não uso arma, eu sou... Aê, carregou. Beleza, carregou, velho. Olha, rapitou. Eu assisti o filme, isso aí é a blu lá. Oi. Ah, gente, rapitou. Ah, você é a raptora agora. Vai, vê se tem alguma coisa pra achar aí. Ó, abriu aqui agora. Os caras estavam aqui colocando uma ideia, agora abriu. Vamos pra cá. Apertar a bola aí, né? Apertor de ensinamento pode ter controle de nossa sala. Aperta a bola. Olha aí, a bola. Abriu aí pra você, eu acho. Ah, não, não. Eu posso dar um tiro ali agora. Agora eu salto. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tá morrendo aqui atrás, velho. Tá morrendo. Acabou que ele gosta de uma bola de pelo aqui. Nossa, eles andam desdrotando, rebolando, velho. Olha o porquinho de novo. Mano, esse porco sofre, velho. O bicho solta ele pra ele, tipo... Olha lá. Oh, agora esses são os raptores. Aqui tem um save. Vou mandar um save. Aqui, um save. Salve. Beleza, vamos procurar o porco, né? Tem que procurar o porco pra matar o porco. O porco tá lá, mas onde o porco tá. Olha ali, ó. Ah, porquinho de novo. Ah, tô corpinho. Você toca e você... Eu tô aqui na parte de dentro, aqui. Ah, você tá montando aí, né? Pular de fora. Nossa, o dinossauro tá montando o Lego agora. Firmeza. Ficou presa. Agora foi. Olha lá, o porquinho. Eu tô rolando a lama, sem vergonha. Você viu? Vamos pegar ele. Olha. Aqui parece aquela gincana do Faustão, velho. Agora eu tô montando aqui a parte de cima, olha. Tem uma placa ali indicando que a gente vai subir por aqui, olha. Vocês conseguem pular. Segura o bola. Olha, segura o bola e tem que pular aqui, velho. É isso? É. Fique mais pra trás, eu acho. Soltar a gula. Não, só soltar aqui. Ah, usando bola. Usando bola mesmo. Não tá segurando. É, não tá. Agora foi lá, de longeão foi. Subi. Vai, segura o bola. Daí mesmo, eu coloquei ele aí. Segura o bola e coloca a boca. Tu desce, então. Olha lá, vai. Coloca. Quando aparecer, você não solta. Tá. Aí, calma. Quando aparecer, você não solta. Tá bom. E solta. Que beleza, velho. Agora apareceu aqui pra mim, tá bom? Vambora. Briga, vai. Vai brigar. Vambora. Não tinha nada aí. Não tinha nada aí, velho. Vambora. Vem o dinossauro preguiçoso. Eu tô indo. Olha lá o porco lá. Tem que pegar o porco, velho. Ah, por que não sumiu de novo? Quer dizer, não fugiu de novo. Ele tem um bota aqui. Tem um negócio aqui falando que não pode ser visto. Montar. Olha lá. Ah, quebrou uma ali. Ah, agora ele vai poder subir. aqui. Por aqui. Aqui. Por aqui. Ali embaixo, filho. Sua mira tá lá em cima. Aí. Agora vamos procurar o porquinho. Olha lá. Olha lá. Estão mostrando a ceninha lá. Está vendo? Está mostrando o gol. Está todo lá no fundão. Lá atrás, olha. Olha lá os outros dois lá. Olha o caminho. O que é o esposo dele? Quando não dá para passar por cima, tem que passar por meio. Tá. Não tem que passar. Aí. Aperta o bolo. Puxa. Puxa, puxa, puxa. Aí eu passo. E agora? Puxa um alto? Ah, eu puxo um aqui. Oh, meu Deus. Não tem uma raiva. Aí. Só isso? Só isso. Agora pica aqui. Ae, abriu. Olha as câmeras filmando nós. Tem um bolo aqui. Tem um bolo. Oh, um bolo. Ah, é para sentir o cheiro porque ele comeu o bolo. Aquela hora, é isso? É. Tem que sentir o cheiro. Tem que sentir o cheiro. Sentir. Olha, olha. Tem que seguir as pontinhas. Olha as pontinhas. Está vendo? Enxergando as pontinhas amarelas. Olha lá. Olha o porco. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega, pega, pega. Ah, não fica na ceninha, velho. Nossa, ele é violenta. Ele quebrou tudo na ceninha. Ele se olha lá em cima. Ah! Ah! Sim, rodinho. Rebolando, velho. Com nós. Na 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 na. Pega ele. Bola. Não dá para os dois subir. Precisam de ajudar. Puxa. Subi. Agora vamos procurar que ele postou nessa preca. Aí, abriram espaço aqui para você subir. Aqui. Isso, segura o bolo. Olha o porco lá de novo. É, porquinho. Ih, vamos cercar ele. Ah! Aí, quase pegou, velho. Ah, fugiu. Aí, vai fazer logo essa... Ah. Fugiu. Ah! 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 Ele está logo atrás do portão. Ah! aqui você colocou filha não, o porquinho está aqui eu acho aqui tem que cheirar aqui e o porquinho ele faz cocô gigante não, não é o cocô do porquinho ali é um monte de cocô eu acho tem que chegar ao carrinho ai continua cheirando ai mano, está na bosta olha o porquinho aqui, olha a bunda dele do lado esquerdo e o porquinho fedido o Enter vai virar bacon isso assim não 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 quebrou tudo o homem caiu lá embaixo o porquinho está com medo os caras desceram lá embaixo fizeram barulho e parece que ia cair na casa acho que ia abrir alguma porta por aí não 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 ué tem que entrar aqui no cocô tem que entrar no cocô tem que entrar no cocô como assim é agora eu estou fedido agora eu estou fedido tem que tomar banho atira lá agora não é atirar lá em cima agora eu vou rodar tem ursinho tem comida lá uma bola uma bola comida ah vai porquinho vai porquinho corre porquinho abre vai abrir tem a manivela vou procurar a manivela ela é meio vermelhinha procura aí aqui 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 achei pega lá joguei pega a manivela chega perto vai aparecer aí no meio de novo pega ai meu boneco tá pegando deixa eu pegar aqui se eu conseguir pegar a manivela vou deixar que meu boneco entende de manivela é eu também entendo porque eu não consigo gira 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 ia pro outro lado gira pode girar devagar girei rápido onde deu certo ae calma 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 ah meu cabelo caiu peruca conseguiu fazê-los comer na sua mão o que você quer amigo? um teste de campo acabei de ver que respondem a comando precisamos avançar com a pesquisa para tê-las aos seus pés são animais selvagens hoskins não vai querer eles no campo acredite finalmente fazemos progresso e é isso o que ele diz? fazer uma arma ta conversando ah aqui é dos menininhos oi 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 preciso que você venha ver uma coisa uma nova espécie que criamos chavecando sem vergonha quinta e e mesma Ele está dormindo com o ensino É delicioso, cara, né? Sem vergonha Está trabalhando no serviço e está dormindo Toma Vixe, parece que ele fugiu Olha o ursinho Cadê? Eu não mudei ela Até o corzinho Outro só come Ah não, colocou a barba de volta Ele não tinha como passar por cima dos muros Salvar Vem, aqui ó Você é técnico, você tem que mexer aqui É você, meu irmão Ah não, é o outro Aqui E aí eu aperto bolinha Aí Agora Aqui Triângulo, X, quadrado Triângulo, X Eita Triângulo, X, quadrado Triângulo, X, quadrado Ae Eu morrei Você errou? Eu não, não sei Vamos lá, subir na montanha sem fazer manha Vamos ver aqui Eu não consigo ver nada daqui de cima Pula Olha, um frango aqui Tá, foguinho Não Tem que ser do outro lado Ah, tem cocô aqui Eu achei que tem que entrar no cocô Vem, entra aqui no cocô Você que é o cara do cocô Como vamos passar? Eu não sou não É, eu acho que é Entra aí no cocô Não, tá caindo muito tipo De carne Vamos chamar o cocô agora diferente Chama ele de Paul De Paul O Paul não parece um cocô? É A lindidia Que é Que é Cocô de cocô Desce aí Ae Isso, porta aqui Pula Opa, opa Ai, vai aqui de mim Socorro Pula Vem aqui Ela derruba isso? Sim Eita, caiu o chão ali Parece que cavou mais do que pensamos Como vamos atravessar? Eu acho que a gente tem que Fazer uma coisa Parece que cavou mais do que pensamos Como vamos atravessar? Aô, tá consertando lá Olha lá, consertei Pulei em cima Tem que pular de novo Tem que pular de novo Tem que pular de novo? Tem que ficar pulando Ah, pra atingir o nível máximo de água Tá bombando a água Tem que pular nos lugarzinhos ali Todo mundo tem que ir pra lá? Olha só Eu acho que sim Cai em água Cuma Cai em água Cai em água Cai em água de novo Nossa, já passou É assim Toca de burro Ah, agora passei Vamo'ora Vamo'ora Ó, chegamos aqui no local Onde estavam as garra que ela fugiu Nossa, fica lá de frente Do tipo de dinossauro que criaram no laboratório. Mas quem viu o filme sabe o que aconteceu, né? Mas a gente não pode apertar. Não é verdade? Ele corta agora essa porta. Não? Não? Não vou cortar nada, deixa assim. Vai deixar tudo? A mão é tossida, o Ingenio espirrando. Você tossida. A mão é rindo. O bicho não fugiu, ele tá aqui dentro, velho. Troca de boneca. Ah, você pode ir com a capa, é verdade. Quebrei aqui. Olha lá quantas vítimas ele fez. Quatro, cinco, cinco. Ih! Pegou! Ai! Calma, tô segura, tô segura, tô segura. Aperta a bola. Aperta a bola, fiquei vizinho. É. Segura. Ah, eu vou ficar aqui. Ai, vai embora. Vamos embora. Vou ficar aqui em. Vou ficar aqui girando de medo. Vem pra cá. Isso, vai, vai, vai. Corre, corre. Ali, no popô. Tem que ir lá no popô. Imagina o seu bosta, não é bosta, é Poe Poe Nossa, ele tava no meio do Poe Ah, não, ele tava no meio do Poe Esqueceu, pai Tô brincando Ah, fez um coelho Coelho do que? Tem o mesmo Nossa, jogou o Chico lá longe Eita, onde está isso? O Poe 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 Agora eu que vou fazer o negócio Eu consigo Fui sozinho Não vou fazer nada Nossa Tem outro ali Agora isso acho que tem que fazer Eu aqui não? Não Tá tudo funcionando Vamos subir Pulei você Pulei Pulei Vem, vem 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 Gostei tem que cortar a corda Será? Eu acho que não Só que é isso Olha o bifão Nossa, que bifão Olha Dá um pedacinho pra eu ficar aqui em casa e comer Olha Até eu que ganhei esse bifão Eu também Tem fango, tem linguiça Tem fango É um churrasco né E cru Eu não gosto de cru não Só frito Tem tudo lá Tem que descer aí Tem alguma coisa que fazer aqui Abre a menina Não Vai te olhando Vem, vem Descer Pula aí Pode pular que ele é morre Eu acho Desse lá Eu acho que tem que fazer o negócio Triângulo, x, triângulo, x, triângulo Acertei de primeira Lero, lero Vem pra cá tem que dar uma volta Ele está abrindo Deixa ele ser sozinho Eita Sério? Respira Ele pode peidar também Que amane Ai do gato Que amane Ili Que amane Que amane Isso dar Que amane Tem um pacote É Vamos Que amane Ah Vai Eu não dou sujeira, eu não vou lá. Caiu. Passamos. Bem-vindos ao Jurax World. Mais um episódio terminado aqui, molecada. Esse primeiro episódio, o segundo episódio que nós fizemos aqui, mas é o primeiro com a Wolfzinha. O primeiro foi com o Wolfzinho e terminamos com ele também. Só que ele vai fazer a Jurax Park, ela vai fazer a Jurax World. Tá bem divertido, tá bem legal jogar esse joguinho. Embora eles não tenham paciência não e já estão jogando fora os vídeos. Eles são sem vergonha, filha. São sem vergonha, jogando por fora de mim. Mas, mesmo assim, legal pra caramba, eu gostei de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado também. Dá aquele like, se possível, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, dando o meu tchau. E cadê o tchau da Wolfzinha? Tchau. O que mais? Só isso? E fui. Beleza, molecada, valeu. Falows e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.